Seja bem-vindo aqui a esta vídeo-aula do Imposto de Renda para Pessoa Física. Aqui você vai aprender como preencher a declaração com todos os seus detalhes, com todas as particularidades. Eu recomendo que você fique atento, que tenha um bloquinho de notas e também uma caneta para fazer todas as anotações. Fique tranquilo, você pode pausar o vídeo, voltar à aula e assistir com todos os detalhes. É muito importante que você tenha uma atenção neste conteúdo para depois poder fazer a sua declaração com toda a segurança. Para isso, nós vamos projetar aqui o programa da Declaração de Imposto de Renda e desta forma guiar você em cada campo. Assim você não terá nenhuma dúvida com relação ao preenchimento da Declaração de Imposto de Renda. Vamos lá? Olá, seja bem-vindo aqui então na telinha onde você vai acompanhar todas as instruções para declarar o seu Imposto de Renda de forma correta. Este conteúdo serve para aquelas pessoas que ainda têm dúvidas em relação a como declarar o Imposto de Renda e também para aquelas pessoas que ainda não declararam, não têm uma experiência, não têm uma vivência. O objetivo aqui é auxiliar essas pessoas para que elas não tenham e não cometam erros, não tenham dúvidas e não cometam erros na hora de declarar o seu Imposto de Renda. É recomendável que você tenha à sua mão aí uma caneta e um bloquinho de anotações também, para recorrer sempre a essas anotações importantes. Eu vou apresentar todo o preenchimento da declaração aqui, no passo a passo, de forma muito tranquila. Você também pode pausar o vídeo para entender, voltar novamente, assistir aquele conteúdo, que aquela explicação, se tiver qualquer dúvida. É importante também você entender que a obrigação de declaração de Imposto de Renda não são todas as pessoas que estão obrigadas, mas mesmo aquelas que não estão obrigadas, podem declarar, pois elas não estão impedidas. E em algumas situações é possível que haja um benefício, pois você pode ter um dinheiro lá retido, descontado do seu salário, e você não está obrigado a declarar. E muitas pessoas acabam deixando esse valor parado lá. Vamos entender tudo aqui. Quando você baixa o programa lá no site da Receita Federal, e este programa aqui é do ano passado, nós vamos utilizar a mesma base, pois não haverá uma mudança estrutural, uma mudança considerável, pois não houve uma mudança na legislação do Imposto de Renda do ano passado para cá, os limites, todos os critérios para declarar Imposto de Renda. A Receita Federal vai passar todas as instruções do preenchimento da Declaração do Imposto de Renda e provavelmente apresentar a versão do novo sistema. Mas este sistema aqui, utilizado no ano passado para preencher a Declaração do ano-calendário 2019, que nós chamamos aqui IRPF 2020, será editado pela Receita Federal IRPF 2021 para preenchimento das operações suas em 2020. Você, chegando nesta tela após abaixar o sistema, você se depara aqui com esta tecla, esta tela aqui na verdade, Nova em preenchimento, transmitidas, e aqui você tem na divisão tipo declaração, declaração de ajuste anual, declaração final de espólio, declaração de saída definitiva, nós vamos começar aqui aos poucos para você entender tudo. Então, é uma declaração de ajuste anual. E você pode fazer isso, iniciar a importação da Declaração de 2019. Para quem preencheu a declaração, você vai buscar os dados de 2018 para esta base que você vai declarar. Assim, você não precisa preencher todos os dados novamente. Agora, tem outra situação, é iniciar a declaração a partir da pré-preenchida. Trata-se de um procedimento onde a Receita Federal disponibiliza lá uma declaração já com dados captados pelas fontes que informaram lá os seus dados, a empresa que você trabalha, plano de saúde e outras que informam a Receita Federal. E aqui você vai, também pode iniciar aqui, iniciar a declaração em branco. Neste caso, vamos levar em consideração que você está iniciando a sua primeira declaração. Então, você vem aqui, você pode digitar aqui, e aqui, ao fazer isso, vem aqui logo o seu CPF. Eu gerei um CPF aqui no sistema, só para fins didáticos, para a gente não perder orientação aqui, preencher todos os campos. Aqui eu vou preenchendo os campos da primeira informação aqui, apenas para fins didáticos. Esse CPF, ele não é de ninguém, apenas é um CPF que eu busquei no aplicativo Gera CPF. E aqui, nós temos aqui, vamos colocar aqui o atento, opa, atento com o leão. Vamos colocar o nome, vamos dizer que você seja uma pessoa que esteja atento com o leão. Então, o atento com o leão preencheu essa declaração e aparece essa nova tela, a opção da tributação. Fique tranquilo. Mais à frente nós vamos falar sobre isso, porque existe um detalhe importante aqui. Quando você opta pela declaração de imposto de renda, você pode fazer um modelo completo, que é onde você preenche todos os seus rendimentos e também todos os seus gastos. Mas existe uma alternativa, que é um modelo simplificado, onde você pode declarar e terá um abatimento de até 20% dos rendimentos tributáveis. Quer dizer, vai reduzir 20% da base para cálculo do seu imposto. Só que existe um limite, o limite é R$16.754,34. Você vai entender mais à frente aí como é que nós vamos fazer esta operação. Quando você faz essa confirmação, você já entra na tela de preenchimento aqui. Você tem uma organização da sua declaração, que pode ser seguido passo a passo para declarar. E aqui também um menu que é mais rápido, aqui de acesso já direto. Aqui você também tem algumas ferramentas de verificação, de impressão, de gravar declaração, enfim. Nós vamos começar aqui pela identificação do contribuinte. Aqui você, chegando neste item aqui, você vai informar tipo de declaração. Você vai fazer uma declaração de ajuste anual ou é uma retificadora? A retificadora é uma correção. Neste caso é a declaração de ajuste anual. E aqui você vai preencher a data de nascimento, está vendo aqui? Título de eleitor vai gerar aqui também a informação. Pergunta se você tem alguma doença grave. Se você tiver dúvida, você vem aqui e tecla aqui, abre essa caixinha de informações para você entender o que você precisa preencher. Da mesma forma aqui, o recibo, como você não entregou ano passado, você não precisa preencher esse dado. Se você tem marido ou mulher, aqui é um companheiro, você pode sinalizar. Se sinalizar que sim, você tem que preencher o CPF para ele identificar. Se não, ok, você prossegue aqui e aqui você vai preencher os dados, seus dados pessoais. São dados do seu endereço, se houve mudança em relação ao ano passado. Se houve mudança, você sinaliza e preenche tudo novamente. Se não houve mudança, você também só diz que não e aqui preenche todos os dados. Você vai colocar a rua que você mora, a avenida, o nome da rua, o número, o complemento, o bairro, o estado, o município, o CEP e também aqui você vai colocar o DDD. Tem até um buscador de CEP aqui, telefone, o DDD e o seu e-mail. Pronto, então aqui você já caminhou para o preenchimento da sua declaração de imposto de renda. E aqui você vai buscar também a sua ocupação. Então vamos falar sobre natureza da ocupação. Natureza da ocupação, você vai procurar aqui. Você é empregado no setor privado, exceto instituições financeiras? Vamos admitir que seja isso. Pronto. Então você já informou aqui e aqui você vai colocar a sua ocupação. Qual é a atividade que você tem? A ocupação principal. Vamos imaginar que você seja um... Vamos colocar aqui um gerente, um gerente ou diretor. Pronto, só para elucidar aqui, mas você pode escolher qualquer um dos itens que caracterize de fato o que você faz. Bom, daqui você já preencheu as suas informações cadastrais. Vamos para um ponto importante que são os dependentes. Mas como eu devo declarar e reconhecer os dependentes? Vamos lá. Aqui no próprio sistema você vai entender quais são os critérios para incluir um dependente. Quando você inclui um dependente em sua declaração de imposto de renda, você tem um abatimento na declaração. Além desse abatimento, você também levará em consideração todos os gastos que o seu dependente tem no ano, teve no ano de 2020. Aqui apresenta aquela solução que eu falei, se você optar pelo desconto simplificado, o preenchimento dos dependentes será irrelevante. Porém, você deve entender que se há um dependente na sua declaração, você também precisa informar os rendimentos. Então vamos ficar atentos em relação a esse importante detalhe. Aqui você desce um pouquinho e aqui é só falar assim, ó, novo. Ao dizer novo, você verifica aqui, olha, qual é o seu dependente? A sua esposa, o seu marido, é um filho? Aqui tem todo o critério para você declarar imposto de renda, ó, filho ou enteado de até 21, 21 anos. Filho ou enteado, cursando em estabilimento superior de escola técnica de segundo grau até 24 anos. Aqui você tem todos os critérios para saber quem pode ser ou não o seu dependente. Então você pode com calma verificar aqui, mas vamos imaginar que você tenha uma esposa como dependente. Então você vai colocar aqui, vamos pegar, atribuir também um CPF para a sua esposa, né, só para fins didáticos. Eu gerei esse CPF, como eu disse, naquela ferramenta gerador de CPF, apenas para fins didáticos. Então você vai colocar aqui a data de nascimento, você vai preencher, preencher, então eu vou colocar aqui. Agora aqui vai ficar atenta, atenta com o leão. Então aqui é a esposa, né, com o leão, ok. Ok, olha, quando eu acabei de preencher isso aqui, vem aqui, olha, 2.275 reais e 8 centavos. Este é o valor que você vai ter de dedução na base do seu imposto. Se você observar, aqui ainda não há nenhuma modificação no seu imposto, olha. Por quê? Porque você ainda não informou os seus rendimentos. Vamos avançar mais um pouco, depois a gente pode até voltar, se você quiser também. Vamos até aproveitar também aqui, ok, já preencheu aqui este campo. Vamos só tirar essa barrinha aqui, ok. Ah, eu preenchei esse campo aqui, a gente já tem aqui um dependente preenchido. Agora, eu posso ter alimentados, né, alimentados, alimentando-os, aliás. São pessoas que recebem pensão alimentícia. Aí você deve informar da mesma forma, você deve informar o quê? Você deve informar o CPF dele, a data do nascimento e o nome completo. Fez isso, ok. Aí você vai poder lançar lá na sua declaração de imposto de renda, lá na frente, os pagamentos que você fez pra ele. Vamos para os rendimentos, importante, rendimento aí de você, que trabalha numa empresa, então você pode e deve lançar aqui os seus rendimentos. Basta selecionar aqui, ó, rendimentos recebidos, tributáveis recebidos de pessoas jurídicas. Então você vai preencher o quê? O CNPJ da empresa a título, a título aqui de didático também. Eu peguei o CPF aqui, ó, o CNPJ, na verdade, e também gerado naquela ferramenta que eu informei, só pra gente entender como é que funciona isto. E aqui, vamos ver aqui, será que eu preenchi certo? Ah, já deu errado, tá vendo? Se você preencher errado, o próprio sistema já informa pra você. Vamos lá daqui então, olha aqui de novo, preenchendo de forma didática esse número que eu coletei lá na ferramenta geradora de CNPJ apenas para fins didáticos. Ok, validou, eu coloco aqui empresa. O nome da empresa, todo o nome da empresa. E aqui é o seguinte, fique atento em relação a estas informações. Rendimentos recebidos de pessoas jurídicas. São os rendimentos tributáveis. Onde você vai conseguir esta informação? Tem muitas pessoas que acabam esquecendo e não se organizam, e depois juntam todos os olerites, fazem a soma, erram na soma e informam aqui. O que eu recomendo é que você fique atento. Precisa ter em suas mãos o informe de rendimento lá da empresa onde você trabalhou para que você não erre em sua declaração. Vai pegar o total que você recebeu, vamos imaginar que seja 38 mil reais. 38 mil reais. Então 38 mil reais. Olha, se você observar quando eu digitei 38 mil reais, neste campo aqui de deduções legais, tá vendo? Esse aqui é o cálculo do imposto com base na declaração completa. Aqui já está sinalizando que vai dar o imposto a pagar de 1.101,176. E no desconto simplificado, já está apontando que será imposto a pagar de 566,42. Lembra que eu falei para você não se preocupar com o fato da escolha, da escolha do tipo de declaração? Por quê? Eu recomendo que você faça a declaração e preencha como se fosse entregar a declaração completa. Pois a própria ferramenta já vai fazendo os cálculos e indicando para você. Você pode optar. Olha, eu estou preenchendo aqui, eu vou preencher então com base neste modelo aqui. E ao finalizar a declaração, ela também vai sinalizar isso para você. Então ok, passado isso, vamos entender um pouquinho mais aqui. Só que eu tenho um detalhe, olha, contribuição previdenciária. Vamos imaginar que você tenha contribuído aí com 5.200 reais. Vamos atribuir um valor aqui, olha, 5, opa, aqui, é muito importante você ficar atento, igual eu fiz agora, para não errar na declaração de imposto de renda. Se você digitar um centavo a mais ou a menos, isso pode trazer um problema no seu imposto de renda. Por exemplo, vamos imaginar que nesse desconto seria um desconto de 5.200 e 21 centavos. Só que eu não estava atento, eu digitei 12, inverti, e é comum essa inversão. Se você fizer isso, vai ter um problema na sua declaração de imposto de renda. Então volte aqui e atentamente faça o preenchimento. Aqui neste campo, você vai informar, olha, observe só, quando eu preenchi aqui, ele já faz a apuração do imposto. Está vendo que a declaração com deduções legais, ela começa a reduzir o valor, ainda assim, a declaração pelo modelo simplificado, ela ainda traz um resultado menor a pagar de imposto. Mas vamos lá, aqui vamos imaginar que você teve retenção, desconto de imposto de renda na fonte. E vamos atribuir aqui um valor de 6.200 reais que você tenha tido lá. Novamente, eu vou alertar aqui, você precisa ficar atento em relação a declarar as informações conforme está no seu informe de rendimentos. Vamos imaginar que esse valor de desconto era 6.200 reais e 96 reais. Aliás, 96 centavos. E você acabou ficando desatento naquele momento, está com o celular do lado, está assistindo também um vídeo em outro lugar, ou escutando música, e em vez de digitar o centavo 96, você digitou 69. Olha, esta dica eu vou dizer para você que é muito importante, é muito comum esta inversão de números. Se você errar em um centavo, você já vai cair na malha fina. Então você tem que voltar aqui atentamente e digitar os 96 centavos. Vamos dizer também aqui que você tem recebido aqui 3.800 reais e décimo terceiro. E aí se você teve imposto de renda sobre décimo terceiro, vou colocar aqui 120 reais para fins didáticos. Preencheu isso? Olha, você já foi observando aqui, que ao preencher aqui, a declaração de imposto de renda, ela já voltou aqui a um número muito favorável. A declaração de imposto de renda pelas deduções legais, você terá direito a restituir, a receber da lista federal, o valor de 5.625 reais e 19 centavos. Já no modelo simplificado, você tem uma restituição a maior de 5.674 e 54. Mas espera lá, vamos prosseguir com essa declaração que você ainda não preencheu tudo. Vamos aqui admitir que você tem agora um outro tipo de rendimento. Rendimento de tributável recebido de pessoa física ou do exterior. Você pode ter, por exemplo, recebimentos que você tem seu ou dos seus dependentes. Se você tem um dependente lá, você tem aqui os seus rendimentos e também tem os rendimentos dos seus dependentes. Você deve declarar. Se você tem, por exemplo, aqui rendimentos dos seus dependentes com relação a salário, você deve incluir aqui também. Então vamos imaginar que você coloque aqui, olha, incluiu um rendimento tributável do seu dependente. Então, qual é o dependente? Você tem aqui, atenta com o Leão, que é a sua esposa. Vamos imaginar que ela trabalha. Eu não vou colocar o CNPJ aqui, o nome da empresa dela. E aqui ela receba 12 mil reais no ano. 12 mil reais no ano. E ela foi descontada aqui 2.200 reais de contribuição previdenciária. Aqui também teve um desconto de... Não teve desconto de imposto de renda, por exemplo. Olha, se observa que aqui já caiu o valor. Estava um valor de 5 mil para restituir. Já caiu porque está levando em consideração o rendimento do seu dependente. Quando você declara um dependente, você tem aquele abatimento na base, mas também precisa informar quais são os dados que você tem para... De pagamentos também e de recebimentos também, os rendimentos que ele teve, que você precisa somar aos seus rendimentos. Aí você leva em consideração se vale a pena ou não incluir um dependente na sua declaração de imposto de renda. Aqui, da mesma forma, você verifica se teve rendimento tributável. Vamos só parar. Fins didático. Você pode aqui incluir num mês, mas você pode fazer isso mês a mês. Vai digitar o CPF do titular do pagamento. Quem pagou para você? Se você recebeu de pessoa física, como por exemplo, aluguel. Você vai informar isso aí, o valor que você recebeu de aluguel. Vamos imaginar que você tenha recebido 5.600 reais de aluguel no ano. Então você vai informar aqui, mas você deveria informar mês a mês quanto você recebeu. Ao informar, observe que você já tem um valor menor a restituir. Por quê? Você está adicionando, está somando um rendimento que é tributável. Ele aumenta a base para o cálculo do imposto. Então você vai fazer isso nesta tela, quando for um rendimento seu ou do seu dependente. E agora, você vai para o passo seguinte, que a gente vai olhar para cá, para mais um tipo de rendimento, que é um rendimento, rendimentos isentos e não tributáveis. Por exemplo, você tem vários rendimentos. Você tem rendimento da bolsa, de bolsa de estudo, na verdade, de bolsa de estudo, de pesquisa, capital de apólise. Você identifica qual o seu rendimento aqui. Dividendos, quando a pessoa é sócia de uma empresa, ou tem uma participação e recebe. Você tem rendimentos também de parcela isenta, de proventos e aposentados, quando tem mais de 65 anos. Você também tem rendimento de caderno de poupança, rendimento de sócio de microempresa, de transferência de patrimônio, tem imposto sobre renda no calendário anterior, compensado judicialmente. Você tem uma série de rendimentos que você vai encontrar exatamente quais são os rendimentos que você tem aqui. Por exemplo, quem trabalha com transporte aqui, prestação de serviços de transporte, de carga, de corrente de transporte de passageiros. Aqui você tem a restituição do imposto de renda, que também é um rendimento. Você pode informar aqui, deve informar aqui. E aqui você tem outros tipos de rendimentos isentos que você pode informar. Informando aqui, vamos imaginar que você tenha aqui um rendimento de caderneta de poupança, um rendimento bruto. Vamos pegar aqui, rendimento, vamos só ver aqui, rendimento de caderneta de poupança. Aqui é comum, muitas pessoas têm rendimento de caderneta de poupança seu, do seu titular. Você vai informar o nome do banco, você vai informar que teve R$80,00 aí de... Opa, aqui não, aqui é o nome da fonte pagadora, tá vendo como errar? Já ia errando aqui, vou colocar R$90,00 aqui de rendimento. Pronto, só que esse rendimento não interfere no cálculo do imposto de renda, porque ele é isento e não tributável. Então fique atento para não ter erros e deixar de lançar esses valores. Eu recomendo que todos os valores que você tenha de rendimento sejam declarados, pois isso vai ajustar a sua variação patrimonial. Algumas pessoas têm alguns rendimentos consideráveis, se não é o seu caso, mas já crie o hábito de informar. E como é que você vai informar isso? Através do informe de rendimento que você vai receber do banco onde você tem conta. Exatamente isso. Agora vamos lá, rendimento sujeito à libertação exclusiva na fonte, e aqui trata-se de rendimentos que são muito comuns de aplicações financeiras. São esses tipos de rendimento. Rendimentos de aplicação financeira, juros sobre o capital próprio, participação dos lucros ou resultados, ou outros. Normalmente quando você trabalha em empresa, algumas empresas atribuem um programa de distribuição de lucro para os colaboradores. E você vai encontrar isso no seu informe de rendimento. Vai informar esse valor, vai informar aqui o valor, aqui todos os dados você vai preencher, identificando a empresa e vai informar o valor. Imagina que você recebeu R$ 800 no ano, deu um ok aqui, ele não interfere no valor, porque ele já foi tributado. Quando ele tem tributação, ele já sofre a tributação na própria fonte. Rendimentos tributáveis do imposto de renda com exigibilidade suspensa. É algo que você recebeu, mas você está questionando ainda, ela não pode ser cobrada o imposto neste momento. São casos bem atípicos. rendimentos recebidos acumuladamente. Por exemplo, você tem uma ação, e essa ação é de um rendimento de anos anteriores, e você recebeu agora, ele já vem com toda essa informação, inclusive o imposto retido na fonte. O imposto pago e retido, quando você informa aqui, se você tem algum imposto pago, é a somatória dos DARFs que você tem lá, quando você preenche o carnê e leão, que é a forma de apurar os ganhos da atividade com autônomo ou aruguel, ou recebimentos do exterior. Aqui também tem os pagamentos, que aqui é importante que você tenha muita atenção. Você pode declarar as despesas suas e dos seus dependentes, com instrução e também com saúde. Vamos ficar atentos a essas duas observações que eu fiz aqui. Despesas com instrução e despesas também com a saúde. plano de ciência médica, consulta médica, odontológica. Você tem aqui tudo o que você pode lançar. Instrução no Brasil, por exemplo. Você vai verificar se é sua, se é do seu dependente, ou do alimentando. Lembra que eu falei do alimentando? Então, ok, aqui você vai informar para quem você pagou, qual o nome dependente. Na verdade, vamos imaginar aqui só título de orientação, pegamos como se fosse a sua esposa, ela vai cursando o nível superior, porque se ela já é maior, se ela é maior de 21 anos até 24 anos, ela pode ser sua dependente na recação de imposto de renda para fins de abatimento desta dedução. E aí você pode também atribuir aqui o valor, aliás, o valor que você tem lá no informe de rendimento da instituição de educação. Você vai informar qual o valor que você gastou naquele ano. Vamos imaginar que seja 3.600 reais. Olha, observe o que vai acontecer. Olha, 3.600 reais, preenchi aqui, aumenta o valor a restituir. Já aumenta o valor a restituir. Por quê? Porque é uma despesa dedutível no imposto de renda. Então, fique atento com relação a esta observação, esse importante detalhe. A gente vai aqui agora falar sobre este outro pagamento, que é um outro pagamento, que é um novo pagamento. Vamos pegar aqui o novo pagamento, onde nós temos aqui despesa com médicos no Brasil. Aí você vai informar do titular, do dependente, está alimentando, vamos informar que seja do titular. Aí você vai informar aqui que você pagou para quem. Se é o CPF, fique atento aqui. Se você contrata o serviço de um médico, você precisa informar o CPF dele. Por quê? O médico, ao receber você, ao atender você, seja ele um autônomo, um profissional liberal, ele vai informar para a Receita Federal através de uma declaração chamada D-MED. Ele vai dizer, olha a Receita Federal, o atento com o Leão esteve aqui este ano e me pagou R$ 1.200. Me pagou R$ 1.200. Portanto, ele pagou R$ 1.200. Olha, ao preencher isso aqui, olha, o que acontece? Olha, aumentou aqui a dedução, aumentou aqui o imposto a receber. Nota que agora o modelo completo, o modelo que tem as deduções legais, começa a ser vantajoso em relação ao modelo simplificado. Por quê? Porque está limitado a 20% dos seus rendimentos e o limite das despesas do modelo simplificado é R$ 16.754,34. Portanto, nós já temos aqui várias despesas que vale a pena a pessoa declarar por este modelo, que é o modelo com as deduções legais. Voltamos aqui de novo para pagamento. Se você tiver qualquer outro pagamento, você vai selecionar aqui e vai informar com dentista, com dentista aqui no Brasil, fisioterapeuta, psicólogos, dentista, médicos. Você também tem, assim, plano de assistência médica, hospitais aqui no Brasil, pensão alimentícia. Lembra que eu falei, ó, pensão alimentícia para o Alimentando? Você vai informar aqui, ó, o judicial paga a isenita no Brasil. Você vai informar quem é o senhor Alimentando, que você informou lá atrás, e você vai aqui informar quanto você pagou. E vamos imaginar que seja R$ 2.200. Você informou isso aqui, olha só o que acontece. Está aumentando ainda mais o valor a restituir. Por quê? Porque o pagamento de pensão alimentícia, ele reduz o imposto que você tem a pagar, ou ele aumenta o imposto que você tem a restituir. Portanto, ele reduz a base de cálculo para o imposto. Então, esta é uma informação muito importante e você precisa ficar atento. Tem as doações aqui que não são muito comuns, mas você pode observar aqui quais são os tipos de doações que você fez ou vem a fazer, e selecionar aqui, algumas são dedutíveis, outras não. Agora vamos verificar aqui, se você fizer alguma doação, tenha o documento em mão com o CNPJ da instituição que você fez a doação. Doações diretamente na declaração de imposto de renda, que você, eu vou explicar isso no outro item, para não gerar confusão ainda para você que está fazendo declaração no primeiro ano. Agora aqui chegou um ponto importante dos bens e direitos. Aqui você precisa selecionar o que você tem de bem. Você tem um veículo, você precisa informar. Você tem uma conta corrente, conta poupança, uma aplicação financeira, você precisa informar. Como é que você localiza isso? Olha, prédio residencial, prédio comercial, galpão, apartamento, casa, terreno, imóvel, rural, sala ou conjunto, construção, benfeitoria, loja. Aí você vai vir para cá, já entra na parte financeira, tem aqui a caderneta de poupança, você pode informar o valor, é só informar, aqui o CNPJ descreve e coloca o número da conta corrente, da conta que você tem lá, seleciona no banco, aqui embaixo, e aqui pronto, você já tem as informações todas adequadas. Você já pode, inclusive, informar aqui qual a agência, a conta que você tem em relação com este banco, porque ela servirá depois para você restituir. Você vai receber lá, neste banco, você vai receber, vamos imaginar que seja neste banco aí, peguei um banco aleatório aqui, agência 1, 2, 1, não, 111, a conta 1, 1, pronto, 1, só para fins didáticos, tá? Isso aqui é só para fins didáticos, e aí você informa qual é o resultado que você tinha em 2000, nesse caso aqui, você vai informar o que você tinha em 2019, porque esse programa aqui é do ano passado, então vamos imaginar que você tinha lá 3 mil reais, 3 mil reais, e este ano agora você tem 4.500 reais, é assim que você vai fazer. Onde você vai encontrar isso? Você vai encontrar o seu informe de rendimento, o informe que o banco tem que enviar para você até o último dia, o último do mês de fevereiro, que este ano será no dia 26 de fevereiro. Feito isso, ok, você já tem a sua declaração bem andada aqui, você pode também de novo aqui pegar bens, você vai incluir mais outro bem, você vai incluir o quê? Para incluir um imóvel, uma casa, um terreno, é a mesma coisa. Agora com o imóvel, terreno, apartamento, você precisa tomar um detalhe, cuidado, porque aqui você precisa ter mais documentos, por exemplo, apartamento, uma casa, até mesmo um terreno, você precisa ter a inscrição municipal, que você vai encontrar isso lá no IPTU. Data da aquisição, você tem isso na escritura, você vai descrever de quem você comprou, qual foi o período, que data da aquisição já está aqui, mas você pode até incluir aqui, esse campo aqui é livre para informar. Aqui está o endereço do imóvel, o complemento dele todo, e aqui abaixo, complementando todos, endereço completo. Aqui você vai informar a área total do imóvel, se é em metros quadrados ou em hectares, normalmente hectares são para propriedades rurais. Aqui o registro no cartório, se tem registro, você vai ter que informar o número da matrícula e o nome do cartório. Pois bem, vamos para lá. Agora vamos seguindo, e assim você pode também voltar depois e preencher todos os bens que você tenha. Vamos voltar aqui de novo só para não ficar dúvida nenhuma. Se você tem mais qualquer outro bem aqui, uma aplicação financeira, se você tem um veículo, por exemplo, vamos imaginar, você tem um veículo, tem um veículo, tem um veículo, você vai colocar aqui, um carro, você vai colocar aqui, vai incluir aqui. Isso basta você informar, o renavando o veículo, a descrição de onde você comprou, a informação, colocar também a placa, o valor do veículo, quando era em 2019, em 2020, em 31 de 2 de 2020, pronto. Se você tem essas informações aí, você vai obter através do que? Comprou um veículo, tem a nota fiscal, ou você comprou de uma pessoa física, você tem um recibo e tem um valor, você vai descrever tudo isso. Neste campo aqui de discriminação, é o veículo, está onde você comprou, de quem você comprou, CPF de quem você comprou, o valor que você pagou, e está aqui. Você acerta todas essas informações. Aqui são dívidas e ônus reais. Fique tranquilo, que depois eu vou gravar mais vídeos, explicando quais são os detalhes, para declarar os bens, quais são os detalhes de cada pagamento. Aqui é só para você ter uma ideia geral, de como preencher a sua declaração de imposto de renda, para depois poder assistir os outros conteúdos, e se aprofundar mais ainda. Aqui dívidas, quais são as dívidas que você pode ter? Olha, você pode ter dívidas com estabelecimento bancário, comercial, sociedade de crédito, outras pessoas jurídicas, uma empresa que prestou dinheiro para você, pessoa física, empréstimos contraídos no exterior, ou outras dívidas de ônus reais. Você vai selecionar aqui, informar de quem você está devendo, quanto você estava devendo no ano 31 de 12 de 2019, quanto você está devendo em 31 de 12 de 2020, e aqui você vai informar quanto você pagou no ano. Vamos imaginar, se você tem dois mil, você dava devendo, você tem um saldo de mil e quinhentos, você pagou quinhentos no ano. Muito simples para entregar. Aqui trata-se da declaração de espólio, e a identificação do inventariante. Quando a pessoa falece, alguém tem que declarar a declaração por ele. Ele não deixa declarar, até que seja tramitada pelo juiz, e seja distribuído todos os bens. É um caso bem específico que eu não vou investir tempo agora para explicar para você. Depois eu tenho um conteúdo que eu posso ajudar quem tem interesse nestas informações. Aqui também tem as doações para partidos políticos, por exemplo, o ano passado foi o ano de eleição, o ano de eleição para vereadores e para prefeitos. Se você fez uma doação, você precisa acrescentar aqui, todo candidato tem o CNPJ, o nome do candidato, e o valor que você declarou. Ok, então, feito isso, ok, você já passou por toda a sua declaração de imposto de renda. Chegou o momento de você fazer o quê? Olha, agora, você tem que fazer uma conferência em tudo que você fez. Você tem todos os documentos, se você fez atentamente a declaração, mas você pode fazer uma verificação no seu imposto de renda. Olha aqui, tem uma série de erros. Olha, o que está em vermelho é erro, não permite que a declaração seja enviada. Mas tem um campo aqui, por exemplo, em amarelo, em laranja, na verdade, é laranja ou amarelo, que fala que o título eleitor não foi informado. Só que o título eleitor, eu recomendo que você inclua na sua declaração de imposto de renda. Mas ele não é obrigatório, ele não limita, ele não impede a entrega da declaração de imposto de renda. Você vai aqui verificando em cada um, quando você aponta isso aqui, houve ou não mudança do endereço, está vendo? Lá atrás, quando eu expliquei, é só você voltar aqui e falar assim, não, não houve. Então não houve, ele vai entender que não houve, então você permanece com o mesmo endereço. Aí você volta aqui de novo, que você pode também acessar essas ferramentas por aqui. Ok, feito isso, você já tem aqui no resumo da sua declaração de imposto de renda, quanto você tem a restituir. Você está observando que o próprio sistema, ele já habilita qual é a forma mais vantajosa para você. Aqui neste caso, por exemplo, você tem uma restituição de 4.614 reais e 5 centavos no modelo com as deduções legais. E no modelo simplificado, você teria uma restituição, ou seja, iria receber um valor menor, um valor de 3.786 e 53 centavos. Aqui você já está diante do sistema para entregar a sua declaração de imposto de renda. Agora você quer entregar a declaração, você vai fazer, você vem aqui, vai fazer essa informação, ele vai selecionar a declaração para você informar, eu não vou entregar, evidentemente porque não tem esse contribuinte, mas note que você já tem aqui o banco e você pode selecionar o banco, quando eu falei aqui do banco, você já pode selecionar o banco que você já tem lá para receber a sua restituição. Por quê? Porque este banco, ele vai receber aquele valor na conta e se você entregar o quanto antes, você receberá com a possibilidade de receber no primeiro lote da declaração de imposto de renda. Então, fique atento para não errar em sua declaração. Então, fique atento mesmo. Ao entregar a sua declaração, ok, não, não vou entregar, a entrega foi cancelada, você entregou a declaração de imposto de renda, o que eu recomendo é que você venha aqui e faça a impressão da sua declaração, imprime declaração de imposto de renda. Você não vai ter aqui porque a gente não gerou a declaração de imposto de renda, mas você pode depois imprimir toda a sua declaração. O que eu recomendo é que antes de você entregar a sua declaração, mesmo tendo toda a atenção no preenchimento, que você faça a impressão da sua declaração completa e com os documentos que você teve, os informes de rendimentos, todos os comprovantes de despesas, os comprovantes dos gastos, que você faça uma checagem nesses comprovantes para ter garantia de que não digitou nada errado, que não digitou o número errado, que não digitou o CPF errado. É muito comum a inversão aqui, nestes rendimentos aqui. Vou aqui mostrar para você, nesta declaração aqui, só para a gente ter uma ideia aqui, nesta declaração, o que é comum ter erro aqui. Por exemplo, olha, quando você está informando aqui este tipo de rendimento, se informa o rendimento e as pessoas vão informar aqui a contribuição previdenciária social. Às vezes as pessoas acabam informando o imposto de renda aqui, e informam a contribuição aqui. O que vai acontecer? Vai dar problema. Então fique atento para você não errar na sua declaração de imposto de renda. a questão também de informar também os valores correspondentes a cada centavo, a inversão de centavo, como eu falei aqui para você. E também tem um detalhe importante, que assim, com relação aos dependentes, e aí nos rendimentos, você tem que ficar atento que, se tem rendimento do dependente, você pode lançar as despesas, os gastos, mas não pode esquecer de entregar e informar os rendimentos. Por quê? Esse senhor dependente aqui, a empresa onde ela trabalha, ele informou para a instituição federal que ela recebeu 12 mil reais. Se você não informar isso na instituição federal, possivelmente o seu imposto aqui a restituir será maior, mas de forma inadequada, quando na verdade você deve receber este valor. Então fique atento para não errar na declaração de imposto de renda. Então acontece exatamente assim, vamos pegar só esse caso aqui, vamos imaginar que aqui ele não tenha informado nada. Você não informou nada? Você viu como aumentou? Se ele informar isso aqui, ele não informou nada, aumentou o valor a pagar. Aliás, a restituir, na verdade, tem um valor maior a restituir de imposto neste período aqui. Então fique atento para não esquecer de informar todos os rendimentos. Agora vamos informar aqui o rendimento certinho aqui, uns 12 mil, 1.200 reais. Então aqui nós temos aqui o valor do imposto a restituir já neste momento, com tudo certinho aqui, não temos mais nenhum erro na declaração, você pode entregar a declaração, mas não esqueça, faça a impressão da declaração, confira ela, pegue um lápis e confira no extrato bancário e o que você lançou na declaração de imposto de renda, no informe de rendimento e o que você lançou na declaração de imposto de renda. Não confie apenas na checagem visual. A checagem visual é importante, mas ela sim pode trazer algumas consequências. Você pode se distrair e errar na hora de validar um. Então fique atento para não errar, não ter nenhum tipo de aborrecimento por conta de um erro de digitação na sua declaração de imposto de renda. Nós vamos aqui também trazer mais conteúdos, conteúdos que vão ajudar você a entender cada item da sua declaração de imposto de renda, cada item da declaração de imposto de renda, para que você possa entender todos os detalhes. Agora eu quero que você volte aqui para eu dar uma mensagem final para você compreender mais um pouquinho sobre esta importante obrigação que você precisa fazer agora do seu imposto de renda. Vamos lá na telinha para falar comigo? Agora que você passou por todo este conteúdo, com o passo a passo para declarar o seu imposto de renda, está se sentindo mais seguro, preparado para fazer a sua declaração? Então faz um comentário aqui para a gente, para a gente entender se de fato este conteúdo foi relevante para você. Se ele foi relevante, se ele foi útil, deixe um comentário aqui embaixo, foi útil, pois desta forma nós conseguiremos também alcançar mais pessoas. E se você acha que este conteúdo pode ser útil para mais pessoas, aproveita para compartilhar com todo mundo que você conhece, aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar essa informação como forma de promover um bom e saudável debate ao levar informações de utilidade pública. Não esqueça de dar um gostei neste vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós publicarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos e te aguardo num próximo vídeo.